E a gente começa a edição de hoje com a prisão de um jovem em Teoflotone. Ele é suspeito de participar de um ataque a uma casa, a casa de uma família, na região da zona sul da cidade. A polícia chegou a tempo e evitou que os moradores dessa casa fossem agredidos pelo grupo. As pechações no muro do imóvel foram motivo de desentendimento entre a moradora e um grupo de jovens. As inscrições com tinta preta fazem homenagem a um homem que morreu em confronto com a PM neste poço de combustível. De acordo com a polícia, após a pichação, a moradora insatisfeita teria escrito o nome dos suspeitos do lado de fora do imóvel e informado que teriam imagens que seriam passadas à polícia civil e à polícia militar para providências. Daí, em retaliação, a quadrilha invadiu o imóvel e destruiu parcialmente a construção. As inscrições em laranja foram feitas pela moradora. No ataque à casa dela, os infratores quebraram vidros das janelas, soltaram fogos no quintal, quebraram a porta, até deram tiro com fuzil, destruíram a câmera de segurança. O comando da PM diz que a família foi salva graças à chegada rápida da equipe ao local. A partir do momento que nós conhecemos dos fatos através das pichações que foram feitas naquele ambiente e da própria denúncia da própria vítima com a ação que estava sendo praticada em seu desfavor, de imediato, as viaturas compareceram ao local, o nosso sistema de inteligência também no ambiente, conseguimos identificar as pessoas envolvidas e até o momento conseguimos fazer a prisão de um indivíduo. E vamos buscar os demais. O indivíduo preso tem antecedentes criminais. Por isso, o militar espera apoio da justiça para mantê-lo na prisão. O indivíduo tem um apelido por coco, ele é um indivíduo que acabou de completar 18 anos, neste mês, e diante do crime praticado, trago agora para a delegacia, certamente a gente acredita que após aquela fratura do inquérito policial militar, ou melhor, do auto-prisão em flagrante, poderemos contar, inclusive, com a contribuição do Poder Judiciário e do próprio Ministério Público para que a gente possa manter esse indivíduo preso a dizer que é indivíduo que pertence ou despertencer a família Teoflatone, uma das organizações criminosas que estão inseridas aqui no nosso ambiente. O delegado que comanda as investigações diz que o suspeito detido vai responder por invasão de domicílio, danos e ameaça moradora. Os crimes cometidos por ele na data de hoje, de ontem, madrugada, foram o suficiente para que ele fosse preso em flagrante, delito pela polícia militar, e fosse ratificada a prisão de flagrante dele por crime de violação de domicílio. Qualificado vem como dano qualificado, fazendo com que não seja possível a autoridade policial deferir a ele uma fiança, sendo assim ele segue para o presídio e o procedimento é enviado ao Judiciário, ao Ministério Público, para que as prisões, a gente entende que devem ser mantidas. As investigações iniciais indicam que os suspeitos de invadir o imóvel na zona sul de Teoflatone podem ter pichado vários imóveis na região. Na casa atacada, a polícia recolheu até uma cápsula de fuzil calibre 5.56, de acordo com o delegado. Em um momento anterior, na morte de um indivíduo, um traficante de drogas pelo policial militar, em confronto, vulgo papelote, esse indivíduo galego e coco, eles foram na residência dessa senhora, bem como em tantas outras residências, e picharam o muro. Quando picharam o muro, ela identificou esses indivíduos, escreveu o nome deles no muro e eles entenderam isso como uma afronta. E a partir de então, ameaçaram e praticaram esses danos qualificados na data de hoje. Inclusive, é bastante interessante frisar que na data de hoje, de madrugada, eles foram lá, efetuaram, jogaram bombas dentro da casa, foi encontrado um projétil, de 5.56, no terreno daquela senhora. E ela percebeu aqueles indivíduos, começando a ingressar na residência, correu até o seu quarto, entrou lá e ela já tinha ligado para a polícia militar. Quando ela entrou dentro do seu quarto, se trancou com o seu cachorro, minutos depois a polícia militar chegou, eles ouviram um barulho e foram embora. Se não fosse isso, talvez hoje poderíamos estar aí diante de um homicídio. O delegado diz que pichar muros tem sido prática de criminosos para demarcar território de atuação na cidade. Estamos percebendo, não só na zona sul, mas em todas as zonas de Teoflotone, pichações, FTO, Comando Vermelho, PCC, entre outras organizações, o que tem nos preocupado bastante. Tanto a inteligência da polícia militar, da polícia civil, PRF, polícia penal, todos nós estamos tentando trabalhar em conjunto para combater o crime organizado aqui na cidade de Teoflotone.